Nenhuma cidade em Minas cresceu mais que Uberlândia nos últimos 12 anos. E pra gente seguir crescendo de forma sustentável, a Prefeitura e o DEMAI fizeram uma nova estação de tratamento de água que já está funcionando. Estão ampliando a estação de tratamento de esgoto fazendo obras de drenagem como esta represa no Camaru. E agora lançam o maior pacote de obras de redes de água e esgoto com a construção de elevatórias e reservatórios de água pra atender quem já mora aqui e os novos bairros, que vão gerar empregos e moradia pra milhares de pessoas na região do Alvorada e Morumbi. No Grande São Jorge, Glória e Shopping Park. Na região do Canaã, Jardim das Palmeiras, Morada Nova e Mansur. No Alto, Humuarama e Ipanema. São obras que atendem toda a cidade. Isso é crescer de forma planejada, com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Isso é fazer mais, fazer bem. Prefeitura de Uberlândia e DEMAI.